No ranchinho abandonado, bem distante do povado e ao crente fiel Separou da sociedade por causa da enfermidade contajosa e cruel Desvestando ali doente, aquele irmãozinho crente passava o dia a cantar Quando a noite ele orava, orando ele acreditava que Deus vinha lhe curar Descante ao canceroso, também sentiu desgostoso, já não queria viver Resolveu beber veneno, onde ninguém te bebendo, para vir o socorrer Desceu lá para o ribeirão e com suas próprias mãos na vida ia dar fim Mas mudou sua intenção quando ouviu uma canção, um hino dizendo assim Não desanimes, Deus proverá Deus velará por ti Sobre suas asas te acolherá Deus velará por ti Então aquele senhor já sentiu grande temor Começou a imaginar Dirigiu para o ranchinho Encontrou o irmão sozinho Começaram a dialogar Ele disse, meu amigo, com você não há perigo Pois Jesus vai me cuidar Acende Jesus agora Enquanto a gente ora Ele vai te libertar Nesta hora Nesta hora o cidadão levantou a sua mão Aceitando o Salvador Enquanto o irmão orava Aquele moço chorava Pois Jesus o libertou Enquanto eles se abraçavam E a Jesus glorificava O milagre aconteceu O irmãozinho emocionado Eu também fiquei curado Vamos dar glórias a Deus O irmãozinho emocionado Eu também fiquei curado Vamos dar glórias a Deus Glória a Deus Aleluia Toda honra Toda glória Ao nome do Senhor Jesus Ele também pode te curar Nesta hora Glória a Deus Glória a Deus